O capital usa a arma da gana se engatilhado e na sociedade isso não se impõe medo. Costa grande estrago quando cai na mão do povo, que tem morte para o sangue ainda não perdeu a controlar o próprio dedo. O caminho da ignorância é escuro e o povo que tá cego segue respiado. Pois o fluxo de ódio é tão grande que enroa de uma via e a gente sempre tá olhando pros dois lados. Mas não que isso impeça que todas as barreiras sejam quebradas, é que o cheiro da morte exala, assim como a água que eu tô esbordando na minha calçada. Saneamento básico não exige assim como a básica prática do valor verdadeiro. Pluvinhamos caixa d'água, tentando quem existe e deixamos escoar o nosso sangue pro dinheiro. O Brasil tá sem chão, teto, base, casa ou endereço. Sem valor, vergonha na cara e pelos males tipificados por um preço. O limite de saldo dessa conta há muito tempo já foi negativado. E é o povo que paga esses juros através do trabalho escravo, regulamentado. A causa da data morte, até com o MP, é algo que o povo não consegue aguentar. E em 2016, que durou um ano, congelou 20 e te colocou umas 50 pra trabalhar. É o povo de terreiro que lutou até morrer pra não viver sobre o escravizar. E hoje o povo morre escravizado porque vive com medo de lutar. É, o mundão tá virado, minha cabeça é minha própria senzala. O menor não trampar no mercado e já tá acostumada a dar outro que embala. Rap é firme? Linear. Endireto a qualquer papo torto. A chamuza que a mentira nos controla porque assumimos o lugar do corpo? O corpo. Preconceito pro povo que não está claro. E se não esclarecer que preto não é seriótico e ladrão, eu não paro. Os maiores sustantes do Brasil são brancos e zonternas e gravata. E há mais de 500 anos é no preto e no índio que estala a chibata. Rap Sul 2017. É nóis, família.